. 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 O que a gente precisa saber é a composição do novo quadro das produções. Eu estou, como presidente, coordenador afastado. Hoje, a Rita, a Rita que responde, segurou a minha barra aqui. Eu não volto mais na coordenação, até por problemas pessoais na minha cidade, problemas de saúde da minha sócia. Eu falei com o Eder que eu permaneço na comissão de ética, como membro, até porque a Gisele, que é a minha consultante, possa até vir na minha ausência no caso, mas não mais como coordenador, porque não há, não tenho condição mesmo de pegar isso. Então, primeiro a gente tem que tratar da composição da comissão, das novas condições. Aí, depois, os coordenadores vão escolher, ver qual a demanda que ele acha que é necessário, tomar perto do que está acontecendo e vai. E eu só quero relatar que a comissão de ética, apesar de eu falar que foi um caos, não, não foi um caos. Não tínhamos um código de ética nesse ano, só no final do ano teve o nosso código de ética, e assim como é iniciado o trâmite normal dos processos. Fora isso, não teve, não tinha nem como explicar, porque eu não tinha um código. Enquanto coordenador, eu participei dessas reuniões e contribui, sim, com o nome do nosso Código Mato Grosso, em todas as reuniões que me fui solicitado do Código BR na construção desse código de ética. Muitas vezes foi voto de ensino lá, porque a gente dá a opinião, mas o Código de Ética foi uma construção nacional, não minha. Todas as vezes que eu fui, eu relatei tudo o que aconteceu. Então, teoricamente, eu discordo um pouco o que foi o caos na nossa comissão de ética, não foi, não. Foi cumprido tudo o que era para ser cumprido. E depois que realmente aconteceu a aprovação do Código de Ética, até perdi, teoricamente, perdi meu tempo, dois dias, um dia da semana, acompanhando online a comissão do Código de Ética, deixei todo o meu escritório a fazer e fiquei na frente do contador assistindo, coisa muito rara, não sei quem já fez isso, é assistir a comissão de ética, a finalização do Código de Ética e a aprovação do mesmo, tanto na comissão de ética como na plenária local BR. Não pude estar presente lá em Brasília, até por não ter... Fomos todos convidados, mas a gente não foi. Participamos, fazemos tudo isso. E em função da saúde da minha área e da minha sócia, eu me afastei e ela ainda assumiu a coordenadoria da comissão de ética. Então a gente precisa agora ver a composição das novas funções. antes e depois é para saber quem vai e quem não vai. Atenção. Atenção. O senhor não sei se eu entendi. Eu queria só para ver, e fechando, queria saber se a gente poderia colocar, então, em regime de votação, a dedicar a que a agência estabeleça, junto com as condições, as pessoas que darão apoio a essas pessoas, em regime de quatro horas, como foi apontado. Uma vez. Entendi. É que cada coordenador irá escolher a pessoa que dá suporte. Isso. É isso. Isso. No regime de quatro horas. Até que seja feita... O comendador escolhe. Isso. O comendador escolhe. A comissão. A comissão. A comissão. Mas, como se alguém quer escolher? Se você quiser, quer escolher, você escolhe? Se você quiser, quer escolher, quer escolher? Se você manda tanto para uma hora e a hora extra do viado... Não, não, não. É isso. Não é isso. A comissão escolhe qual funcionário vai... Não é isso. Não é isso. Aí você consegue... Se a área administrativa... Acho que tem regime de hora extra, vai para o contrato de 8 horas... A área administrativa resolve. Tudo bem. Se você contratar por 8 horas... Se você contratar por 8 horas... Se você contratar por 8 horas, você não pode mudar depois do viado. Não, não, não. Mas isso aqui não é problema do conselheiro. Isso é problema da área administrativa. Só para sugerir, a gente vai fazer uma avaliação. Porque a coisa até agora... Sem saber o nome das pessoas, isso não tem como... Então, assim que a gente resolver, a gente manda um e-mail para todos os conselheiros... Para ver se dá um acordo ou não... E a gente resolve... É... Outro problema... É... Nós estamos discutindo essa questão... Outro momento que eu gostaria de levantar é o seguinte... Nosso regimento diz que são 5 membros... Cada comissão... E esse ano passado, nós estávamos com 6 membros... Gerou uma confusão... Muito grande porque... Seis... Tem 4 membros presentes para dar fora... Né... Então... Salve o melhor ativismo ali... Não sei se... Não me lembro se foi aprovado... A... A... Composição de 6 pessoas... Seis conselheiros... Pelo regimento... Não... Não sei se houve uma mudança... Não houve uma mudança não... Isso foi o que aconteceu... Porque todo mundo queria participar... Sem seguir o regimento... Ater ao regimento... Né... Isso aqui... O regimento compõe assim... O contrato... Que legal... Social... Que nós fizemos... Entre nós... Antes de... De abrirmos a empresa... Né... E isso afetou o acordo... Então... Vamos... Nos ater ao regimento... Porque... Cada vez que a gente faz uma pequena mudança... Uma alteração... Gera um problema muito grande... Até... É questionado depois... Então... Acho que são 5 menos... Só... Finalizando... Uma questão de ordem... Eu acho que a gente deveria... Desivindicar e voltar... O que eu vejo aqui... Eu vejo... É... Várias opções... Vários anjos aí... É... Essa questão... Se vai ser... Oito... Regimento de 8 horas... É... A questão... Ou se vai ser... Olha isso... Ou se vai ser... Ou se vai ser... Ou se vai ser... Como o senhor já falou... É... Eu acho... Isso tem que ser... Dependente do empresário... Eu não acho que a questão... Administrativa... Eu acho que eu volvo... A tese do... Para organizar... É... Os procedimentos... Porque senão... A gente corre... O risco de fazer uma coisa... Para... A dependência do acordo... Dos órgãos e a ligação... E na verdade... Que essa definição... É... Eu acho que essa anotação... De quem vai ser... Eu acho que... Eu acho que... Aí sim... A questão da direita administrativa... Pode vir... Por pessoas... E a senhora... Está brincando com ela... Qual vai ser o critério... Dessa escolha... De repente... Pode ser que uma... Duas condições... Queira ser uma pessoa... Entendeu? Então... Eu acho que... Essas decisões... Tem que ser tomadas daqui... Porque se não... Depois... Vai correr... Ficar reclamando a vida toda... De uma coisa que... A gente não tem... A responsabilidade... É assumir... Vamos assumir... Isso... Vamos colocar esse tipo de votação... Então... Eu acho que a gente... Já discutiu o suficiente... Está todo mundo esclarecido... Então... Seguindo a tua proposição... Nós temos três alternativas... Alternativa 1... Né... Que seria passar... Para o funcionário... Para atender... As comissões... Vai ser regime... De 8 horas... Sendo 4 horas... Sob... A... A... Coordenação... Da comissão... Né... A proposta 2... Seria... A... Formalização... Desse vindo... Através de hora extra... E a terceira... Seria... Uma... 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 Delegação... A parte administrativa... Do juízo... Sob esse critério... Ok? 1... 2... 3... 8 horas... Hora extra... E... E a parte administrativa... Resolve... Então... Aqueles que tiverem... A favor da proposta 1... De passar... Os funcionários... Que vão atender... As comissões... das 8... 8 horas... Se manifesta... Demandando graça... Deixa eu só... Uma pergunta... Essa questão... De passar... 8 horas... Isso é permitido? Mudar... Mudar... Então... É... 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 Isso que nós estamos votando... É... Nesse período de transição... Até entrar os novos funcionários... Não... Mas aí... Isso aí... O ano todo... Vai... 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 Aí... A gente vai ter que fazer uma transição... Se a gente não consegue caminhar... É... Entendeu? Vamos supor... Que as pessoas... Que entrarem... Né... E tem até um perfil... Para participar das comissões... Então... É isso aí... Por isso... Eu acho que... Fica bem difícil... A gente amarrar uma coisa... É... Não tem nem aí... Os coordenadores das comissões... Eu acho que tá meio assim... Sabe? Tá muito... No ar... É... Bom... Deixa eu... Deixa eu ajudar... A colaborar com essa discussão... Eu sou a favor do seguinte... A princípio... Deixando... Por quê? De repente... Tem uma pessoa... Que vai trabalhar 8 horas... Ela vai depender de outros setores... Entendeu? E o mais coerente... Por enquanto... A título de experiência... Seria através de hora extra... Para ver como vai funcionar... De repente... A gente... Põe as de 28 horas... Veio o funcionário... Na parte da manhã... E falo assim... Não... Mas eu dependo... Da pessoa tal... Da pessoa tal... O que eu sei... É o seguinte... A gente precisa definir... Que essa pessoa... Que esteja trabalhando... Na comissão... Realmente... Ela chega... E ela não vai falar assim... Ah... Não... Eu não pude fazer isso... Porque eu tive que fazer outras coisas... E tal... Então... Acho que a prioridade dessa pessoa... Seria a solicitação... Da comissão... Tá... Mas eu acho que... A princípio... Pra gente ver... Como vai funcionar... Se for um regime de 8 horas... Depois... Se a gente propor... Depois... Trocar essa pessoa... Vai ficar difícil... Em função... Do que já foi reportado... O contrato dela... Então... A minha... É... A minha proposição... Seria o seguinte... Deixar... A princípio... Deixaria esse regime... De hora extra... Né... Aí vendo... Se é preciso de mais ou não... Aí de repente... Já não... Tem o... Problema de hora extra... Que vá... Impedir... Algum tipo de pagamento... Tudo aí... A gente estuda essa pessoa... Pra ver como vai fazer... Nesse tempo... Acho que a gente aguarda... Pessoal... Fica mais flexível... Mais funcional... Cadê o quê? Só pra complementar... Porque... A hora... É... 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 Só pra complementar... Também... Só no horário... Que a comissão definir... Pra reunião... Sendo hora extra... A gente tem essas flexibilidades... Não tem quatro horas... Se a minha... Foi à noite... E aí... Vamos pagar quatro horas... Então... A gente tem que avaliar... Esses pontos operacionais... Que atendam... Essa situação... Né... Eu acho que é importante isso... Aí vai... Sim... Mas pra isso... Tem que haver um controle... Rígido de hora extra... Pra não dar problema... De muitas horas extra... E tal... É... 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 Deixa eu... Só fazer uma... É... É... Capitular... E recuperar... A ideia... A ideia central... É o seguinte... Que tem uma pessoa... Né... Que dê atendimento exclusivo... A comissão... E seja diretamente ligado... Ao coordenador... Pra que... Exista... Ela tem... Nas lembrancas... Né... Então... Se... Eu penso assim... Se... A parte administrativa... Vai pegar o... Vai contratar... Vai dar... A hora... Entendeu... Isso fica difícil... Da gente... Tentar... Nesses detalhes... Porque existe... Uma série... De problemas jurídicos... É... Inseridos aí... Eu acho que a questão central... É o seguinte... Vai ter... Uma pessoa... Dando atendimento exclusivo... Né... É isso... Porque o que não pode... É o seguinte... É o que eu vou fazer com isso... A pessoa... Ah... Essa pessoa... É da comissão... De daqui... Ah... Não... Mas eu... Vou mandar fazer... Outra coisa... Não pode desistir... Entendeu... Isso não pode desistir... Assim como pode... Ah... Eu... A área administrativa... Eu dimiti a... A pessoa... Porque tava tendo problema aqui dentro... Mas não tava tendo problema dentro da comissão... Então... Prioridade tem que ser a comissão... Porque senão... Não ato o ar... Se a comissão... Achar... Não... Essa pessoa não está mais entendendo a nossa demanda... Entendeu... Aí... A comissão... É quem tem prioridade... De dispensá-lo ou não... Entendeu... É... Eu acho que esse é o... A... A... O ponto central... Mas... Não tem nenhum empreendedor jurídico... Que você dá pra isso... Eu acho que essa definição... Que ele fica... Não vai ser... Não vai ser... Vamos levar... Vamos levar uma votação... Pra dar pra você... É... Que a hora... Isso... Só é... Só é... Preocupante... Quando ela se... Fica de forma... Quanto mais... Eu não vou fazer o expediente... Isso... É um prazo... Pra definir... Eu só não quero... Entendeu... Que... A gente acorda... Não... O risco de que hora é isso... Amanhã... Ah... Não deu pra... Pra que essa pessoa... Não deu pra continuar... Porque ele tá com problema de hora isso... Aí você vê os horários disso... E tá dando pra atender... Então... É assim... Isso é uma consequência... Que... Não tem... O Pedro... Isso às vezes... Você pode... Só um minuto... O que pode ocorrer... E essa pessoa... É... Estolar... O risco de hora extra... É... Possível... Do... 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 Então, assim, como é que eu, por exemplo, eu no trabalho de manhã, como é que eu vou coordenar essas três pessoas, saber se realmente eles estão atendendo a demanda, ou se eles vêm pra cá, enrolam um pouquinho e vai na extra. É complicado, é muito complicado, eu acho. Mas é o coordenador que vai... Não, 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 não precisaria ser na parte da manhã, com uma hora a mais por dia, aí tem necessidade, então, quer dizer, tem que mudar uma flexibilidade. Durante o dia, as duas, 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 duas horas. Pessoal, vamos organizar a inscrição do conselheiro, Laura, e depois... Só mais um porém, que o longo da educação é salientária, pra hora é isso. Ah, isso é tão demais. Então, e aí? Peraí, gente, então vamos seguir aqui, peraí. Laura, depois ele bando. Laura. A gente, por começo, peraí. Eu só queria lembrar que a gente estava discutindo a questão de um processo piloto, um projeto piloto, pra ver qual é a real demanda de ter uma extra, de ter oito horas, etc, etc. E a questão do controle de quantas horas extras, fica a cargo do coordenador. Ele vai dizer, olha, trabalhou sim, ou não trabalhou não. Ele atesta. Não tem pessoa melhor pra dizer isso. Agora é questão de não ter votação. Mas aí eu fiquei preocupado, porque ela falou um meio de analista da característica da... Eu concordo com o Laura, essa questão, ele dizia, isso, o cara é um coordenador, precisa de você vir aqui no jurado pra... É, isso é questão da comissão. É, oi, mas você, você como coordenador, se você tem que assumir uma responsabilidade, dá a conta de saber se está sendo cumprido ou não. Porque se não, o senhor vai ver... Se alguém não quer, então, peraí, nós estamos discutindo o quê? Então, uma discussão tem lá, não tem que falar que não tem. Mas a discussão tem que falar que não tem orçamento pra hora extra, então a gente estava, por exemplo, complicada e é aqui, se não me desculpar, então, peraí, então, senhora, eu acho que dentro do plenário, eles estão me desculpando, mas a discussão, os conselheiros estão discutindo, eu acho que tem que pedir a palavra, tem que colocar uma certa coerência, porque senão ele leva mais, você colocou questão de 8 horas, você colocou questão também da hora extra, e agora você está refletindo a hora extra, porque a resposta, ela não se justifica de uma maneira legal, e não tem orçamento pra isso, então, o senhor presidente, eu acho que na verdade, a gente tem que ter uma coluna um pouco mais espalhente, porque nós estamos jogando uma discussão, que você vai fazer uns centros de 40 minutos, e quando ele vai acumular lá, a sério. Só antes de fazer uma observação, não sei, o conselho, ele, nós somos, são 1.400 arquitetos que fazem parte, assim, por um disso, né? Nós temos um número de processos já bem grande aí, principalmente na parte de administrativa, discriminação, ética. Não tem essa ilusão que a pessoa vai ficar sem fazer nada ali, não, a não ser que não seja estabelecido método para o funcionário, tem muita coisa para fazer, né? Então, eu vejo que, sem preocupação, assim, se a pessoa ficar 4 horas aqui acessorando condições, ela vai ter coisa para fazer, tem coisa para fazer. E, além disso, o funcionário, ele tem que estar instrumentalizado no sentido de estar estudando as introduções, estar verificando, acompanhando o que acontece com o CalPF, tem muita coisa para fazer, né? Então, essa preocupação de que o funcionário vai ficar aí sem coordenado, eu não tenho essa preocupação. Quanto à questão dos coordenadores, nós temos um equívoco aqui, basta olhar qual é a função do coordenador estabelecido em regimento. Os coordenadores, alguns coordenadores, assumem a posição de chefe, de líder, essa coisa meio desgastada, essa questão de comandante, não sei o que. Foi no bobagem, a sociedade é contemporânea, isso é tudo bobagem. Essa questão empresarial, que eu acho que é vantagem, na área pública, não funciona. Na área pública, é democrático, é debate, é discussão, é ouvir, saber o que o outro está pensando, o que o outro está querendo. Essa política não se aplica aqui. Então, na questão de coordenação, o coordenador já conversa com os outros com silêncio. O que ele define, ele vai fazendo, é errado. Por quê? Não tem condições de fazer isso. Tem que conversar, tem que discutir, tem que trocar ideia. Então, essa ilusão de que o coordenador, esquece, o coordenador marca reuniões e coordena as reuniões, só, mas nada. O que ele fizer, além disso, está fora do regimento, não é coberto, não é legal, é desgastante e desnecessário. Porque você vai chegar um momento que você vai ter que chamar o coordenador e falar, sua função não é essa. Aí ele fica bravo. Por quê? Extrapola os limites da função. A função do coordenador marca as reuniões. Às vezes, às vezes, eu já fui, levei, supostamente, a coordenadora, querendo dar um puxadinho do nele, por quê? Porque não fez isso, não fez aquilo. Sendo que era mesmo, sabe que tinha um prazo para me entregar o documento. Então, era para eu entregar o documento no dia 18, mandou um e-mail lá, mandou para mim, mandou para o presidente, que não estava cumprindo com a minha função, ameaçando, não sei o que, não sei o que. Sendo que eu tenho uma ata e eu simplesmente devolvi a ela a ata da reunião em que estabelecia que o meu prazo era dia 18. É função do coordenador da própria conceder ou, supostamente, dele pegar, é, ficar atorbitando? Não. Então, extrapola a aflição, marca as reuniões, as minhas obrigações eu cumpro. Nunca deixei de cumprir a obrigação de íntimo aquele conselho. Então, vem ali, é, que é a redação de moral. Então, essas copagens, que a pessoa que é um problema emocional, o problema emocional vai tratar dos seus problemas emocionais fora daqui. Aqui não é para a gente ficar lidando com o problema emocional no conceder, é para trabalhar e trabalhar efetivamente com objetividade e resolver os problemas. Então, o funcionário é necessário e é necessário com exclusividade, sim. Não adianta ficar querendo que vai mudar, por quê? Só não está fazendo nada porque as comissões não estão repassando o serviço. Porque serviço tem, entendeu? Tem um monte de coisa para fazer. Isso eu digo errado, não é, Luciano? Tem um monte de coisa para fazer, sim. Então, assim, não só na questão da ética administrativa e outra coisa. Não tem nada para fazer, vai arrumar o conselho. Vai se vira. Vamos fazer, entendeu? Coisa para fazer, tem para quem gosta de trabalhar sem tempo de fazer. Então, eu achei isso, presidente. Tem que definir aqui a objetividade no sentido de que a gente vai notar e voltar logo. Eu queria, eu quero voltar ao assunto, assim, qual que é o objetivo do plenário? Ele precisa de um funcionário de quatro horas de manhã, como o conselheiro Sérgio falou, que seja vinculado à comissão, ao ponto de vista da dedicação, das metas da comissão, que vai controlar. Então, isso aqui precisa. Eu, sinceramente, queria insistir que eu acho que essa questão da hora extra entra numa questão trabalhista, que a gente não está tendo esse apoio aqui. Então, a gente vai, eu queria, assim, a gente vai colocar as três propostas de votação, mas eu queria insistir que a melhor solução vai ser feita quando a gente tiver o apoio da contabilidade e tal. A gente vai ver qual que é a melhor maneira de ver o serviço do conselho para o atendimento dessa questão. Volto na questão central. Precisa um funcionário que dê suporte exclusivo da comissão. Agora, também, quero refundar. Não é que tem que ser exatamente pela manhã. Porque, se de repente, o olhador precisa de um trabalho. O cara está com a demanda lá no escritório, no trabalho dele, só de manhã. Conversa com o funcionário que está com o assessor direto da comissão. Resolve a comissão. Olha, vamos construir a tarde. Aí, de repente, o funcionário fala, não, eu tenho que trabalhar, tenho que resolver o problema administrativo lá. Tá, não, a prioridade é a comissão. Isso mesmo. Isso mesmo faz as quatro horas de manhã, tá? Exato. Então, eu acho que a questão central, assim, é a prioridade é a comissão. Ah, eu não posso ir agora porque tem que resolver o problema lá da finança. Tem que montar o orçamento, tem que fazer precessões. Não é problema, entendeu? Você volta e inverte o seu horário para dar prioridade à comissão. Bom, gente, agora eu acho que a gente já discutiu demais esse assunto. Vamos colocar em regime de votação as três propostas. E em regime de votação não há mais interrupção. É a quarta que o senhor deu agora. Não, é a quarta terceira. A primeira, então, é quem é a favor da contratação na forma de regime de oito horas. Vou dando da dedicação. Se manifeste, por favor. A de hora extra e a de quatro horas. E a forma do vínculo empregatício, a gente vai resolver com o apoio da área. É isso. Aham. Bom, então, eu acho que a área administrativa traz soluções e o problema é que sim. Bom, eu acho, sinceramente, o governo, a necessidade de votação. O governo, a necessidade de votação é o seguinte. Precisa de três pessoas e acabou. O administrador vai levantar e vai mostrar para a gente. Ó, é assim, assim, assim. Não, mas isso é o meu grau da proposta. É a terceira. É a terceira. Então, não precisa votar entre as três. Vota só a terceira. Vamos lá. É a terceira. 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 Olha, conta a proposta. Eu não vou apresentar uma quarta para a gente. Para a gente consensuar. Eu quero a proposta de consenso. Essa contratação só vai ser efetivada a partir da primeira reunião da comissão, que não vai ser hoje. Então, isso aí... Então, eu acho que nesse íntegro e até a próxima reunião plenária, em hora extra, enquanto isso, a gente estuda as possibilidades e na próxima plenária a comissão decide a forma de votação. 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 Posso colocar em regime de votação? Votação. Essa é a única proposta? Então, aqueles que estiverem a favor da proposta, a hora apresentada, com a dedicação dos funcionários... três funcionários, um para cada comissão, num regime de dedicação de quatro horas, na forma de hora extra, até a próxima plenária, e que, a partir dela, na própria plenária, se decidirá a forma do vítulo empregatiz. Aqueles que estiverem a favor dessa proposta se manifestam levantando o braço. Então, aprovado, um, dois, três, quatro, cinco, seis votos a favor. Na verdade, preleitor, nem são quatro horas, parei de se estudar o que seria melhor. Aqueles que estiverem contra... Agora a gente está em regime de votação, já pela terceira vez não podemos votar. Não, eu acho que tem que ter esse complemento de banho aí, para fechar, entendeu? Bom, é a proposta do Grau, porque, na verdade, é mais estudado e seria melhor... Qual que é a melhor forma? Qual que é a melhor forma? Eu não diria nem a melhor forma, eu acho que é administrativamente estudar formas e trazer para o plenário para eles poderem pensar. Então, o conselheiro Sérgio mantém a extensão? A favor. A favor. A favor. Conselheiro Heller. A favor. Então, aprovada. Só repede o texto. Não, eu queria que vocês falarem, eu me perdi aqui. Deviam colocar as comissões em regime inicial de hora extra? Não, não, não. Não, não, não. Então, para aí. Em regime de quatro horas, na forma definida da administrativa, até a próxima reunião plenária, quando o pleno será subsidiado, quando a alternativa... O que é que se faz com um setor que é um projeto de quatro horas, em regime é definido administrativamente, falando... Se você colocar quatro horas tem que ser o projeto de quatro horas, tem que ser o projeto de quatro horas. De acordo com uma demanda. Uma demanda pronto. Espera aí. Comissões de acordo com as demandas da comissão. Não, não, não vai lá. Viu. Até a próxima, não. O contábil, tudo aí é para trás. Então, defini três funcionários. É o... para assessorários, peraí. Definir três funcionários. Três funcionários nas comissões, sabe? Isso o senhor está definido, não é? Funcionários para as comissões, de acordo com as demandas da comissão, né? É. Até a próxima plenária. É isso. Até a próxima plenária. Que vocês vão... Para definir o regime. Não, não, não. Até a próxima plenária. Para definir o regime. Não, não. Não, não. É. Para definir o ano quando será dividido. Para definir o ano. Para definir o ano quando será dividido... Tá. Ok. Os dois próximos itens é a composição das comissões e a escolha dos coordenadores das comissões. Essa escolha dos coordenadores das comissões, vocês acham interessante fazer aqui ou fazer no âmbito da primeira reunião? Eu acho melhor também. No âmbito da primeira reunião? Isso, é melhor, é mais democrático também. Mesmo porque o nosso tempo também pode se prolongar, agora em relação à composição das comissões, a gente tem uma situação existente, eu queria saber em medida que a gente vai modificar isso, poder revisar aqui as pessoas. Na comissão de ética está o conselheiro Luciano, o conselheiro Werther, o conselheiro Deraldo, o conselheiro Anitta, o conselheiro Anitta, o conselheiro Anitta. A questão pior, Sr. Presidente, há outras comissões, é que as pessoas se contatam. O conselheiro Anitta, 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 o conselheiro Obrigado. É o seguinte, a pessoa vai para a comissão, aí no caso específico da comissão que é ética, vou dar um exemplo. Luciano é titular. Na ausência do Luciano, eu acho um erro grave que o supleite assuma. Eu não acho certo em comissão que isso aconteça não. O que está no regimeiro? Eticamente eu também concordo. O que está no regimeiro? Eu não acho correto que assim. É quem substituir. A gente está discutindo conhecimento agora então. Porque na ausência do titular, o supleite... Assume, mas não comissão de ética, né? Comissão de ética é uma brincadeira, não é brincadeira. Mas era assim, o que o regimento fala? A composição é só para o titular, ou seja? É, mas na falta de titular, o supleite assume a titular não há. Então tem que manter. Não, mas é uma ética. Porque a comissão de ética tem uma série de explicações, entendeu? É diferente da comissão de ética de uma comissão de finanças e tal. Você vai a uma comissão de ética, você assume lá uma decisão, por exemplo. Você dá um parecer ou você dá uma apontação um dia, você pode complicar a vida do colega por bobagem, entendeu? Assim, às vezes o... então a comissão de ética é uma brincadeira de você ir lá, de vez em quando você participar, entendeu? Então é diferente, a posição é diferente. Eu queria só falar o seguinte, a gente não tem essa exceção de nenhum caldo F, nenhum caldo E. A gente poderia trazer essa discussão para a próxima reunião então. A gente está discutindo uma coisa lá atrás. Não, eu acho interessante essa discussão que a gente já faz foi o seguinte. Porque as condições, os caras já estão vazias. Já chegou até a pagar todos os nomes ali, ó. Porque as condições não existem. A composição delas foi cerrada. Até para a gente ficar... Não foi sem tanto o curso. Não, não. Não, não. É para fazer a discussão. É para fazer a discussão. É para começar, mas continua o... É para... Que o coordenador, por causa da Anitta, ela continua até que seja a presença da mudança. Ela se contou a integradora não. Não, sim, mas você ainda é a coordenadora. Se não é só para... A questão é o seguinte. Essa discussão é interessante para a gente criar... Ficarmos juntando nomes. Mas a preocupação da ética realmente é pertinente. Porque são casos muito... Às vezes você tem um processo excesso, um processo problemático, né? Porque às vezes o cliente não tem condição de saber toda a tramitação dele. Então eu acho que é interessante a gente ter esse entendimento antes da composição. Eu só vou pedir uma parte aqui, Sérgio. Só para me comprometer junto ao Conselho. Eu não vou ser mais coordenador. Não há como. Mas eu estou me comprometendo com um novo coordenador ou com a recomissão de ética. Que eu não vou voltar nas comissões de ética. Para que eu seja sempre o membro da ética. O que não vai acontecer, que eu preciso ser membro de outra comissão, com a outra comissão. Provavelmente a minha suplente vai fazer parte da outra comissão. Ou vai ser para atos ou vai ser para ensino e exercício. Mas da ética eu estou me comprometendo com a comissão. Não sei quem vai coordenar. Não vai ser eu. Mas de fazer parte e não haver necessidade. O máximo possível de não mandar a minha suplente. É só um exemplo. Porque a comissão de ética exige uma preparação do conselheiro. É uma comissão diferente. Ferenciada nesse aspecto. Acontece que o conselheiro, às vezes, fazer parte da comissão de ética. E ficar fazendo um julgamento moral. De certo e errado. E isso não é correto. Isso não faz parte da comissão de ética. A gente não faz julgamento moral de colegas. A gente faz o enquadramento dentro daquilo que está o código de ética. Então, a pessoa que vai lá, fez o plano, ela não tem essa preparação, não tem essa preocupação que a gente tem. Até da maneira como você conduz o processo. Da maneira como é encaminhado para aquela tranquilidade. Dos comentários que você faz em uma reunião de comissão de ética. é diferente do sigilo, da responsabilidade que a gente tem em conduzir um processo ético. De não fazer parte, de não desenvolver emocionalmente com aquilo que está fazendo. De se abster de votar em determinados processos. Entendeu? Então, esse envolvimento, a função de ética, eu acho, por si só. Por isso que eu falo. Tem que ter ação. Tem que ter uma preparação. E tem que ter conhecimento. Porque senão, não funciona. Então, é a única observação com o presidente. Com relação é a ética. É a questão do suplente. Não tenho nada contra o suplente participar, nem nada. Mas, com relação à ética, eu tenho essa observação. Se não foi governado agora, futuramente, eu discuti com o Pau BR, como é que vai fazer? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É o fruto do processo do ano passado. Na verdade, se a gente fosse começar agora, a gente não tinha essa ciência que está colocando. Mas eu me preocupo também, porque é a questão da legalidade. Uma questão grande de ordem. O CREA, o CREA é sempre muito bom, a integrais ou mover também. Eu participei com oτό de solo deles o CREA, e communityara é fixatti. E não havia essa substituição do Tribunal favour so하죠 da photo-sein, entendeu? Não tem problema com o Adriano do Tribunal de Сегодня para concursos está em discussão, mas eu pensei que é boa parte do Fiagua porque a gente não tem problema quando a gente está na discussão, mas eu não sei se é alguém que poderia definir isso agora, porque eu acho que agora quando os júdios têm um processo e depois o mundo é de juízo, na verdade, sempre que hoje, quando eles ficam prejudicados por isso. Se o entendimento é de repente com o meu editor do mundo, a editor poderia manter sempre isso, porque eu acho que não é só na época, eu acho que mandar as outras soluções prejudica essa instabilidade, porque você tem que ter uma certa maneira de computar, na verdade. Então, por exemplo, eu acredito que ela tem isso, não sei se pode ser pelo regimento enquanto não vai sonora, ou se isso caberia a uma conduta do coordenador que vier na comissão, não sei como que... Eu acharia que seria mais inadequado que, no âmbito da comissão, ela fizesse essa avaliação, conversasse com o político do CAU-DR, para a gente poder... Realmente é uma mudança, talvez importante e necessária, mas eu acho que hoje me sinto ainda assim, confortável, embora eu não vote, para apoiar a ideia sem uma discussão mais ampla. Legal. E se a gente colocar a sua lembra de gata dessa que está trabalhando hoje, essa colocação do Éner, e para a próxima alternativa que a gente tivesse uma consulta na hora, porque isso é uma coisa que eu não perdi aqui realmente. É, mas eu vou além ainda, presidente, porque a suplente, ou qualquer outro suplente, também vai ter que manter a mesma postura para o julgamento de mão moral, se atender aos fatos de julgamentos, de acordo com um código ético. A gente está julgando que essa pessoa não teria... Eu acho que não é isso. 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 Enquanto você trabalha, você tem envolvimento com o trabalho. A pessoa que vem esporadicamente, ela não tem o mesmo envolvimento com o dia a dia do trabalho. É diferente a postura. Tem uma postura mais, assim, de porquê só cumprindo uma formalidade, entendeu? Eu fico assim, preocupado pelos julgamentos. O próprio conselheiro suplente pode se sentir prejudicado do direito dele, do exercício da suplência. Então, eu realmente acho que é importante a discussão, a gente poder ver como foi a sua sugestão. Mas, por exemplo, é uma coisa que a gente já havia conversado dentro das reuniões penais e fora também, de como poder, na verdade, o suplente ter uma participação mais efetiva. De repente, se nessas comissões se distribuísse de uma maneira definitiva, porque, assim, uma coisa tem oito, outra coisa tem dezesseis, né? Eu acho que distribui mais o risco da luz e... Oi? Não pode, não pode ter suplente. Então, de repente, isso... A gente tentou fazer isso, esse que é o problema. Ah, é? Ah, é? Então, não dá. Então, vamos... Vamos sair do lugar. Pessoal, vamos avançar, então, na nossa... A gente quer começar essa definição para o próximo cenário, A gente quer ter um escudo mais embasado essa questão. Bom, comissão, qual ficou a primeira ética? Quem que está... Quem são os membros atuais? Quem são os membros? Os membros atuais são você, o Hélio, Deraldo, Rita e a Anamira. Sim... Sim... Não tem a primeira afina, não. Calma, calma. Diminatura. A ver, se você fizer novamente, a gente vai fazer quem quiser fazer parte da comissão de ética. Tá, Beth? Então, quem quer fazer parte da comissão de ética? Quem é você? A deputada é a última que sai do barato. Quase será fazer parte da comissão de ética. Vou, eu vou... Eu vou... Eu, como surprete, sou vento de falar de Rita, como que eu vou falar para o Rita agora? Não, mas, conselheiro Ivano, eu recebi, até me desculpe eu não ter formulizado isso, a conselheira Rita pediu licença do cargo, de conselheira. Então, conselheira, vamos atipular aí. Silvina, legal. Não, eu vou sair também. Não está batendo a nova eleição. Não está batendo a nova eleição, não. Segura as pontas agora. Não sai assim. O que foi ele? Então, o que vai ser abrindo? O que foi ele? 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 Você trouxe o guarda-rita. Não, eu não estou aí só. É... Apaga os outros e deixando o heder por enquanto. Deixa só o heder lá. É que a gente vai acertar. Ele vai acertar e vai acertar. O hederado é o hederado. O hederado. O hederado? O hederado não. Não, você tem que ir a linda. Manda o que eu desachar para ficar aqui. A marca ali foi um sistema de hétero que eu lembro de uma ética. Acho que eu lembro de uma área. Então talvez seja a primeira. Não, isso aqui é votação. Não, é votação. Ela tem duas, precisa de três. Geraldo. Geraldo é bom, pra ter experiência. Geraldo é bom pra ter experiência. Geraldo é bom pra ter uma rica. 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 Geraldo. Ele já tá falando. Cabeca... Tá mais longe. Gente, vai pra frente. Tem cabeça chave, o que ele é? Lagoano? Lagoano, não sei lá de cá. Cláudio... vai fazer um ou só. Você quer cada formulário pra uma comissão. É o plano de uma comissão. A intenção para a gente fazer bastante é o que a gente organiza de cada um. É, que é o regimento de um lado de quatro? Cinco. 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 É de três a cinco. De três a cinco. Não, regimento disso tem que ter cinco. Não, não, não. Lixo do lado de quatro. O senhor está comendo o lado de quatro. O senhor está comendo o lado de quatro. Regimento... Asso. O senhor está comendo o lado de quatro. Um minuto aí de baixo. Ah, é só o senhor. É o máximo de substância. É, por a senhora por uma por... Até, até cinco. É. Pode ser dois. Não. Até cinco, pode ser menos. De três a cinco. As três lá. Não, aqui não fala. Não, até cinco. Até cinco, né? Ah, 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 ah. Vou ter um pouco de uma por cima. Vamos lá. Coloca Igor aí. Um ápice eu quero. Que põe o ápice. Obrigado. 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 Maceiózinho, vai todas lá. Não, não, não. Ele tá te assistindo. Pega a mão, filho. Pega a mão, filho. Ele vai me dar uma foto com você, rapaz. Você tá acompanhando o Brasil mesmo? Você tá acompanhando? Pega a mão. Agora, é interessante que a gente marque uma reunião com a coleção o mais rápido possível, porque a gente tem um processo de ética que o Ministério Público tá... Deu dez dias pra gente resolver. ... Desculpa, eu não vou dar uma foto com a CX. CX, cara, não posso. Tudo comprou mesmo. Ô, dona coordenadora, a senhora marca esse reunião a gente. Não, gente, eu já... Jora, é coordenador. Jora, é coordenador. Jora, é coordenador. É, não, não tem lugar. É a próxima comissão. É a próxima comissão. O Edson estava falando assim, que na primeira reunião encerram-se todos eles. É, é da primeira reunião. É, é da primeira reunião. E reunião do quê? Plenário ou o quê? Não, plenário. Mas aí a comissão fica sem coordenador? É porque no nosso regimento, o coordenador é dentro do nome da comissão. Mas no regimento do KUBR, é na plenária. Então, antes da plenária, a gente já marca as reuniões de comissão. Então, já marca. É, por exemplo. E até não ficar ficado certo agora. Vai ficar cinco. Vai ficar cinco. Tá faltando ética e atos ali. Uma pessoa educada ainda pode. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Põe lá. Põe lá. Um, dois, três. Próximo. Seis. Tem seis em algum lugar? Não. É que você está falando do Benedito Livani. O Benedito Livani é um cara só. A comissão de ética ficou quatro membros e até mais para cinco membros. Os amigos, né? Os amigos, né? Os amigos, né? Pô, o senhor, só chamar a atenção. Uma coisa. Uma vez em seguida, né? O senhor, vamos dizer que na comissão, a sua ausência é computada dentro daquelas três. Mautas. Mautas anuais. Entendeu? Não justificadas, né? Não justificadas, né? Não justificadas. Não justificadas. Eu quero... Acho que o prazo regimental para marcar a reunião comissão é sete direitos. A gente não poderia marcar para vocês daquele evento. Pode ser. Todas as comissões? É. Todas as comissões? É. Todas as comissões. Veja aí. Que horário? Essa primeira. Essa primeira. Essa primeira. Essa primeira, ele marca para a realidade. Aí cada vez um plano. Vai. Então, vamos colocar aí a gente de votação, a aprovação das comissões. Então, aqueles que estiverem a favor das comissões da forma aposta, se manifestem no favor, levantando braços. Aprovado por unanimidade. Agora, pode fazer a extensão do Lipan e do Benedito também. A abster saiu agora. A abster saiu agora. A abster saiu. A abster saiu agora. A abster saiu agora. A abster saiu é só agora. É que ele está sem suplente. A abster saiu é só uma boa, né? A abster saiu agora. A abster saiu agora. É. Gente, com essa comissão de ética, eu estou mais preocupado com a de ética com o processo do Ministério Público, não. Luciano, é federal 27. E aí Luciano, você quer ver aqui fora? Essa reunião da comissão de ética a gente precisa fazer com o jeito. Não, é, já marca. Você quer ver fora? Eu não venho, gente, se eu marco, eu não venho, vamos ver. Que jeito poderia ser? Logo quando vocês falaram. Para eu marcar. Para eu marcar o que vocês quiserem. É, de qualquer jeito, eu queria ter um entendimento, que a gente está falando de uma urgência, mas não sei que processo que é, se é meio processo. Não, é um processo. É um processo. É um processo. Eu tenho prazo de lugar estabelecido. Tem que zerar aqui. A gente teria que fazer três reuniões em três dias, Picasso. da quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. É, quarta, quinta e sexta. Então, pode ser, gente? Então, pode ser, gente? É, excepcionalmente a gente marcar essa reunião com prazo anterior a sete dias. A gente já... Aí fica quarta, ética, quinta, ensino e sexta, atitude administrativa. Então, pelo amor de Deus, me deixa junto. Eu estou hoje em duas, eu estou na quarta e na sexta. Aí vem lá. Quinta e sexta. Então, tá. É... Fica, então... O Geraldo tem algum problema com isso também, não? É sacrificado. O Geraldo tá ainda na ética. Só tá na ética, Geraldo? Então, desde a sexta-feira da ética. Sexta-feira da ética. Quinta-feira de atos. Quinta-feira da de atos e quarta-feira da de assino. Isso. Ok, então? Ok. Bom, em regime de aprovação, as reuniões quarta, quinta e sexta, sendo quarta de exercício, quinta de atos e sexta de ética. Quinta e sexta. Aqueles que tiverem... Dezoito horas. Dezoito horas. Dezoito horas. Dezoito horas. Do juiz. Do juiz. Do juiz. Se não... Então, você já vai proferir. Se é uma... ...juridia. Não é? Não é? Seis a'd. Ok. Eu vou fazer o candidato como a seriam os plenários e essa inicial, e depois eu mostro o outro. Alguns coordenadores contam as datas de solicitação anual. Não, mas dessa semana é que pode? Já. Bom, então... Aprovado o crânio de guardas das primeiras reuniões. Queria deixar agora Em palavra livre Queria pedir o recasso coordenado Então, dando continuidade aqui Assuntos, palavra livre Os assuntos, queria deixar A disponibilidade até a inscrição Pode colocar assim Luciano A palavra livre é o seguinte Eu, no final do ano Nós realizamos um evento lá Em parceria com a UFDT O evento foi em parceria com a UFDT Um convênio com a Unicamp Eu só queria deixar assim Para esse ano Eu já conversei com o Maurício E tenho que marcar com ele E tenho que marcar com ele Já para o início desse mês Dessa atividade dele Para que a gente possa estabelecer Um calendário para esse Para esse Para esse Repetir ou realizar um novo evento Em parceria lá na UFDT Então eu tenho que dar uma agenda Já com ele Já para o início de ano Para a gente começar a conversar E fazer esse ano um evento mais Mais tempos de organização Mais tranquilidade Então eu já tenho esse início de contato com ele E vamos ver se a gente dá prosseguimento nessas ações Paralelo a isso Eu acho que com relação a comissão de ensino Também gostaria de sim De propor Eu vou apresentar para a comissão Na reunião Na próxima reunião Já algumas propostas de trabalho Por exemplo De curso De formação Uma coisa que eu tenho vontade De ver se a gente consegue implementar Com relação a comissão de ética Eu acho Que a partir do momento Que foi estabelecida a comissão Nós deveríamos estabelecer também Uma forma de melhorar a formação dos conselheiros Com relação aos assuntos pertinentes da ética Então eu acho que Obrigatoriamente A gente vai ter que fazer um ciclo de estudos Um treinamento com relação à ética Para a gente se interar do código de ética Que tem uma certa complexidade E a gente precisa E se a gente consegue estabelecer Ou um treinamento Ou uma coisa relacionada A comissão de ética Para que fique mais tranquilo Os processos Em relação ao entendimento Então é isso Porque ele leva para a Ana aí A Renata A respeito da colocação da nossa colega Carne Então ela colocou a visão Uma visão de fora do palo E realmente quando você está dentro do processo No livro Na numeria do filiano É muito importante Que você vê Esse olhar De quem está fora Para você fazer Corações De filipo Então eu acho que assim Foi muito pertinente Esse processo Da gente sempre trazer Nas nossas reuniões Embora já seja aberto O canal Todo mundo pode participar Assistir Mas eu acho que é importante Trazer os profissionais aqui E até Também nas comissões Fazer uma abertura Nas comissões Para as pessoas Começarem a participar Desse basejamento Porque a crítica Ela é muito necessária Mas as pessoas Têm que entender O processo O CAL Ele é muito recente Nós estamos Começando o terceiro ano Então Com certeza Se nós erramos Nós vamos ainda Ter muitos erros Mas foi um processo Um processo Coletivo Integrado E cada um dando O máximo que podia Para a gente fazer O trabalho Inicial Esse aqui é o processo Então como todo o processo Tem erros Tem acertos Então Eu não gosto De ter uma crítica Muito rasteira Que fala Isso aqui é comissão Não fez nada Isso aqui não fez nada Eu acho que o processo Ele tem que avançar E dentro do PDB De analisar as coisas Como processo Eu acho que Por exemplo Essas comissões A gente demorou muito tempo Discutindo Um probleminha pequeno Da comissão Agora O que eu acho A meu ver É muito interessante Nas comissões Elas terem Um planejamento Um plano De ação Um cronograma De reuniões Para permitir Até que outras pessoas Participem Dessas comissões E venham Construir o debate Porque tudo O que foi falado aqui Eu acho que Calta É o debate Dentro do Caldo Eu lembro De uma reunião Que o Caldo Convidou aqui Veio Zé Antônio Veio vários arquitetos E foi muito boa Essa reunião A gente nem tinha Essa sala Aqui Esse espaço Foi lá Junto com o pessoal Trabalhando Mas isso é importante Trazer as pessoas E fazer o debate Quanto as coisas Estão acontecendo E na fala do Libano Você colocou Libano Que o Cal Ele pegou Tem várias coisas Correndo na cidade E o Cal Parece Que o Cal Ficou Um pouco De fora Dessas discussões Uma das coisas Que eu aprendi Na maturidade É que não vale a pena A gente começar A fazer crítica Se a gente Não tem Uma fundamentação Muito forte Sobre aquela crítica Que nós estamos fazendo Eu lembro Quando a Rita Me convidou Ana Vai ter um evento Lá Que nós vamos falar Sobre o projeto Corpo Eu falei assim Rita Eu não conheço Esse projeto Eu não estudei Esse projeto Eu não participei Então eu não me sinto Capacitada Para eu formular Uma crítica A gente Porque assim Como é Uma área Política Às vezes Você é a minha lista Uma coisa assim Pela induição Mas na técnica Você tem Eu acho assim Eticamente falando Você tem que ter Um conhecimento Profundo Sobre aquilo E já teve Vários debates Para você chegar Para uma entidade Que você Presenta E você Formular A opinião Dessa entidade Porque atrás De você Tem Tem 1.400 Arquitetos Que talvez Não tiveram Também A possibilidade De fazer Esse debate Então é isso Que eu queria Colocar É um processo Então até a crítica Tem que ser dentro Em um processo Nós não podemos ser Aí a gente Poderia cair Em um erro Que é um erro Muito perigoso O erro É que a gente Não pode fazer Crítica Aqui dentro E a gente Também não pode Fazer críticas De urbanismo Da cidade Se a gente Não está Em um processo De não ter Um adorescimento Muito grande Sobre aquele problema Então isso O CAL Pode ajudar Não chegando Com a opinião Do CAL Ele fazendo Uma abertura Para que Essa discussão E esse debate Ocorra Com a ajuda Do CAL Aí nós estamos Fazendo um processo De aprendizado De desenvolvimento De apropriação De conhecimento Da cidade Esse talvez Seja O processo Do CAL Seja A maior Legada Do CAL Ele faz Esse processo De abertura De discussão Da cidade E aí A gente vai Chegar Em um entendimento E numa crítica Com mais profundidade Porque não basta A gente fazer a crítica Nós temos que ter Uma perspectiva Para que aquela crítica Estabeleça Uma nova ordem Nas coisas Então é dentro disso Que eu acho Que o CAL A que eu gostaria De falar É para você Você Doente Aqui hoje Você está aqui Então você Não usou De subterrúgio Nenhum Para não vir Aqui E para não Fazer o problema Não conduzir Esse processo Então a gente Também tem que ser Sabe Fazer Um agradecimento A essa liderança Temos Porque Porque não é Qualquer um Que faz Sacrifício Não é fácil Fazer sacrifício Por causas Qualquer causa Que a gente Luta É muito difícil E a gente tem que Porque o mérito Das pessoas Tem que ser reconhecido Então quando a gente Fala assim Não fizemos Joga tudo assim Numa bala comum É muito perigoso Aqui Todos nós De alguma forma Você Com a sua Grita Com o Ricardo Todos Entendeu De alguma forma Contribuímos Para a construção E que alguém Vai ter A obrigatoriedade De conduzir Esse processo Porque esse processo É contínuo Nós aqui Somos passageiros Mas a gente Tem que fazer O reconhecimento Do sacrifício Dos colegas Para a gente Chegar no patamar Que nós estamos hoje Só isso Que eu queria Contar nessa palavra Agradecer também Laura Das boas-vindas Para você Aqui no conselho Também Eu já conheço O trabalho Do Laura Tenho certeza Que só vai somar Dentro desse processo Seja bem-vindo Aqui O Libor Também Está vindo Contribuar Também Para a polícia Participou conosco E que esse ano De 2014 Nós contribuímos Nessa luta Que não vai Acabar nunca Porque é um processo Nós vamos Ser instigados A contribuir Mas o que Não pode Faltar Para a gente É coragem E vontade E também Certeza Que desse passo Que nós estamos dando Vai ser significativo Para aqueles Que vão dar Subsequentos Ao nosso Muito obrigado É por experiência Comecei a marcar Aqui o cronoma Que está com o softwarezinho No celular Que através de uma noção Do tempo Não por mal Nem nada Mas às vezes A gente fala Não só para Esse ano A gente está começando A gente podia E aí Não por mal É A... É O primeiro É o primeiro É o primeiro Porque o Pedro O Pedro O Pedro O Pedro É o primeiro Mas o presidente Então Dando sequência E o Luvin Então A gente vai fazer Esse Aости Se monitorando Até o momento A gente vai ver o resultado Melhor Sabe Tem Então ele pode falar. Eu acho que tem que separar bem instituições de questões empresariais e comunicações. O seu livro é de extrapolar essa questão do empresário. Inclusive ontem quando eu fui no gelólogo, estava o senhor Toninho, o pessoal da associação da função civil. Então na verdade ele representava vários segmentos. É uma pessoa que na verdade agregava e para nós arquitetos foi muito importante. Desde o Iabi, sempre eu por várias vezes bati a porta dele junto com o Eduardo Leite, depois o Zezinho, o Abdi, coisas. Ele nunca o viu, então não se ouviu. Então sim, eu acho que a gente, teve uma época que o Iabi fazia, chegou a fazer algumas homenagens. E a gente fez, foram três arquitetos, os primeiros arquitetos que vieram para acabar. O doutor Marcelo Freitas que ainda é vivo. Não me lembro, foram um dos primeiros arquitetos que vieram para cá. Então foi uma coisa bacana, porque eu sei que o Iabi, na verdade, é reconhecer o trabalho, o peonismo desses arquitetos que vieram para cá. E, de repente, talvez não seja o Carl em Estância, mas talvez o Iabi, mas eu acho que a gente, de repente, durante o ano, de repente, o Luciano, de repente, um dos elementos, a gente tinha que fazer uma sincera homenagem para uma pessoa que, assim, sempre nos ajudou. A questão da, eu entendo, desde o começo, eu sempre tinha essa noção que o trabalho local começaria a aparecer depois de um certo tempo. E, primeiro, na verdade, está se organizando a casa, se estruturando, mas, assim, a gente não pode ficar uma forma ausente desse processo de discussão da cidade. Essa, eu concordo com você, que a gente precisa, na verdade, ter muita consciência, uma consciência técnica, como a gente estiver falando pelo Conselho. Concordo com você também que o Carl pode fomentar essa discussão, mas ele não pode, de forma como ele se orientia a ter uma opinião. Eu concordo com que o Carl, porque muitas vezes o Carl está ficando sozinho. E, na verdade, essa preocupação dele, é uma preocupação até épica, de não se dar uma opinião pessoal dentro de uma instituição. Mas, eu vejo que nós vamos ganhar dinheiro. O CREA, você vê, hoje, qualquer atribuição estadística, qualquer emissora de TV, é só o CREA. Então, na verdade, porque o CREA tem um espaço conquistado. E nós, o CREA, temos que conquistar o nosso espaço. Então, por exemplo, eu acho que a comunicação nossa, vou voltar ao exemplo, batendo o termo da tese, é fundamental. Eu acho que a comunicação legal, a gente precisa pensar como ele incrementa isso, na verdade, e se posicionar de uma maneira, concordo com a banheta, fomentando discussão, mas, independente do momento, se ter a opinião correta e não tem medo da banheta desse posicionamento. Eu sou gravando o CREA, nasci daqui, eu vi a imagem que a prefeitura apresenta o CREA no fundo, é bem pequena, grandinhas, grandas, tudo ao longo da área de programação ambiental do Rio Carvalho. Você não viu a cidade, nasceu no Rio, e, se a gente lembra, nesse momento, foi um grande, 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 o Tribunal do Porto, o prefeito, o vereador, ele brincava, ele tinha isso, tinha, quando ele veio para o Rio de Janeiro, tinha as piadinhas dele, chegou ali para o Pocamã, que ele teve um sarão para poder esconder a roupa dele. Então, assim, uma pretéria de planta, que a gente tem cultura, que tem nariz, e tem a técnica também, que o Rio se preserva pela máquina de cima. Então, só isso é uma coisa muito básica, né, né? não se discute também que a feitura estava querendo levar 900 vagas de estacionamento o papai era teu pai que ficou andando no porto ele veio lá no almoço falando tudo sabendo que joia que a gente tem de patrimônio na região do porto e quando a gente vê um gestor público que a gente tem morrido pra fazer estacionamento sendo que o pensamento hoje é que eu estou andando no endereço de não que isso é Então, eu acho que, infelizmente, o Mauro, como eu disse, não é questão pura, de forma alguma, mas é um posicionamento como cidadão. Eu acho que não é nem arquiteto, eu, arquiteto para ele, mas cidadão, criador, na Síria e criado nesse lugar aqui. E que a gente tem que se posicionar, porque tudo se coloca com uma pressa de ter um contrato e de contratar uma construtora para se fazer um processo. E não se tem essa preocupação com a história da cidade, com a gestão. Então, eu acho que a gente precisa... Isso eu não estou cobrando caldo, não. Isso, na verdade, é uma cobrança de nós, não importa todo nome, mesmo. Porque, na verdade, a gente tem que se conquistar nesse espaço que é aquilo que está aí. Então, eu acho que, eu espero que esse ano a gente possa, claro, te dar esse apoio aí com o Presidente, dar apoio muito em casa também, e subsidiar essa discussão e entrar de uma maneira muito bem, mesmo. sem nada de política, sem nada de partido partidário. Porque o IAB tem uma história que vive no Brasil de mais de 100 anos nessa exposição coerente, né? tanto nos grandes centros, e a gente, eu acredito, até que todos nós aqui, sem medo de ser feliz, tem conhecimento técnico para se posicionar pela outra cidade. É um pouco mais a questão, pelo menos, a gente estar junto, de um respondar ao outro, e, na verdade, a gente criar uma coerência que não seja de um, mas que seja de todos, né? Então, é isso que eu espero que esse ano a gente conquiste isso aí. Obrigado. Obrigado, irmão. Agora a descrição é o ensino, né? É, na verdade, algumas coisas que eu, na palavra livre, que eu queria colocar. Primeiro, estou oferecendo o seu livro Bigorim. O livro é, foi, o gestor da loja dele, da Bigorim lá de Itangará da Serra, e foi o presidente da ASICS. Foi uma promoção muito grande, essa notícia lá em Itangará, para todos nós. Ele era muito querido lá em Itangará da Serra, a família dele. A família dele continua ainda com a loja da Bigorim, tem a loja da Bigorim em Campo Grande também, que é o Luiz Pica, o Chico, que é um outro irmão dele que toca parte das fazendas, né, deles, mas era uma pessoa muito querida. Eu acho que ela tem, não sei, essa justa homenagem do Sal, para o livro, a D.B. Bell é uma coisa de um currículo, um texto no próprio site nosso do Sal Maragoso, que eu acho interessante, um pesar, né, pelo conhecimento dele, que é um cara que sempre apoiou. Eu lembro muito, nesses eventos de arquitetura, decoração, ele sempre estava presente, e nunca voltamos realmente para todos nós, mesmo em Itangará. Então, é uma pena e deixo registrado meu pesar e tristeza, sei lá, pelo conhecimento do nosso amigo, o Bigorim. Outra coisa que eu gostaria de colocar, o que o Liban colocou na questão da comunicação, eu acho que é uma falha mesmo, já que a Anelisa está saindo e está talvez contratando outra pessoa, ou então vindo novas, o próprio Fábio, mas que tivessem contato com realmente uma rede Globo, com a Central Globo, com a Band, com todas as revissoras, e falar, olha, não tiver algum assunto no carro, é isso, é aquilo. Está faltando esse approach. Às vezes, é o que está acontecendo. Eu acho que eu fico muito feliz, e quando o Liban coloca tudo isso, e que ele é fruto da terra aqui, e esse desrespeito urbanístico que está se fazendo com o Criabá, eu acho que são essas figuras emblemáticas e simbólicas, como o Liban, como muitos arquitetos criabanos da terra mesmo, que conhecem essa cidade, que possam falar. Da mesma forma que eu, há 22 anos, já estou em Tandela Sérgio, sou um cidadão cancaraense, que recebi o título de cidadão maturocense, então a gente tem que brigar pelo nosso estado. Quando a gente faz qualquer crítica, ela tem que ser construtiva, e principalmente nós arquitetos, é que a gente constrói essa cidade, a gente direciona muito essa cidade, que está largada na mão de um político. Infelizmente, está na mão de um político, que é aquilo que ele manipulou. Quer fazer o contrato, quer contratar, quer construir, e, teoricamente, é uma burrice enorme. Mas enfim, o segundo ponto, o terceiro ponto no caso, é que o Congresso Nacional, o brasileiro que vai ter lá em Fortaleza, é a realização do IAB Ceará. E o nosso IAB Mato Grosso? Eu lembro que nós entramos no CAL, há dois anos atrás, e ficou de, ah, porque o IAB Mato Grosso está inadimplente, está isso, está aquilo, foi colocado, de repente, até a gestão do CAL, para poder ajudar, e até agora nada. Então, é uma pergunta que eu vou deixar para todos, deixar no ar. E o IAB Mato Grosso? A gente só falou, e o que quer dizer? Eu não vi nada, não vi evolução nenhuma do IAB Mato Grosso. Então, com uma palavra, quem quiser, para a próxima plenária, buscar isso daí. Porque também, o IAB, o Brasil inteiro está fazendo coisa, e o nosso IAB está continuando, com todas as irregularidades, sem resolver. E o último assunto, é do plano de saúde nacional do CAL BR. Eu vi que o CAL BR é um assunto do plano nacional, parece que não está contemplando o Mato Grosso, ou as empresas são de São Paulo, quer dizer, é mais um eixo aqui. Rio, São Paulo e Porto Alegre, alguma coisinha que está sendo contemplado, e a gente não vê nada disso. Na parte da discussão do CAL BR, eu entrei e só tem a única contribuição de alguém do Mato Grosso. Lando foi o Odenil, que entrou e falou uma coisa, perguntando e também não houve resposta, sobre o plano de saúde que vai ser atendido aqui no Mato Grosso, para os arquitetos nossos do Mato Grosso. Até hoje, eu não vi nada disso. De repente, a gente possa ter outras informações. Não sei. Então, mas só para deixar uma pergunta para o presidente, ou para o vice que entra no caso, ou para quem possa responder. E aí, os arquitetos, com que planos de saúde e arquitetos do Mato Grosso, poderão ser beneficiados? É essa a pergunta. É só. Obrigado, senhora. Agora o Igor. Brasil. É... Entendeu, mas... Eu vou falar um segundo passo. Mas vou ser bastante velho. Primeiro, queria parabenizar o Alvaro pela reeleição. Agradecer por você estar se dispondo a fazer parte do conselho, é sempre um desafio e, como o Eder fala, a gente paga para estar aqui. Bom, eu tenho preparado o dinheiro, porque não é barato não. Eu formei com o Lauro, ele se conhece há muito tempo e sei da competência profissional do Lauro e fiquei muito contente de saber que ele seria o meu suplente. Parabéns. Não quero desmerecer a Gislaine, também é uma excelente profissional, também conheço ela desde a minha época de formatura. Vou dizer que eu fiquei bastante satisfeito com a disputa, porque eram dois excelentes candidatos, dois bons profissionais. Particularmente, botei o Lauro também, porque está aqui em Goiabá, justamente porque, se precisar de alguma coisa, está mais próximo. E essa disponibilidade para o Lauro, neste momento, é bastante interessante. Então, mais ou menos, parabéns. Segundo ponto, a Carmen falou bastante hoje sobre a visão do que a rua tem do Lauro. E tem mesmo, tem a sensação de que o Lauro é um órgão arrecadador. E a gente tem mais esse ano para tentar tebrar esse paradigma. Para mostrar que a gente realmente está trabalhando, está se estruturando e está se organizando. Não é do dia para a noite que a gente sai fazendo coisas e simplesmente mudando o mundo. É um passo de cada vez. Mas este ano é o ano que a gente tem que, efetivamente, mostrar que veio. Efetivamente, fazer ações. E aí, Nikati, eu vejo que a comissão que mais tem possibilidade de fazer isso é justamente de exercício profissional. Do qual também faz parte. Então, eu acho que é um ano de bastante desafio para o Lauro e, principalmente, para essa comissão. Quanto ao projeto do Porto, é um projeto bastante polêmico. E eu acho que, assim, a gente tem que, efetivamente, emitir opinião mais em cima do projeto. Até o momento, eu vi só a apresentação. E a apresentação, é difícil falar, está invadindo o povo. O Rio não está invadindo? Como é que está? Como é que não está? O estacionamento está derrubando por casa? Não, não está. Nós somos técnicos. Nós não podemos dar opinião. Isso foi uma apresentação. Nós somos técnicos para analisar o projeto. E temos, sim, que dar opinião. E mostrar os pontos fortes e os pontos fracos. Acho extremamente louvável. É a primeira vez que eu vejo, efetivamente, um prefeito de Ibeabá se propor a fazer alguma coisa pelo corpo. Eu me lembro do Roberto Branca, que fez alguma coisa com as praças e tal. O Dante, que fez alguma coisa com o IPTU. Mas, mesmo o Wilson Santos, que fez um marketing do caramba, trouxe o Lerger e, enfim. Pelo contrário, o Lerger pegou o projeto do Pop lá e se saiu muito bem. Mas, o Mauro, não botei no Mauro, mas, enfim, tem que dar braço para você. O cara está preocupado com o corpo. Está querendo fazer alguma coisa. Acho que isso é coisa interessante. Agora, cabe a nós arquitetos analisar o projeto e falar, ô, peraí, ô, equipe Mauro, isso aqui é legal, tem que tomar cuidado. E eu acho que é possível a gente analisar isso, inclusive, no próprio conselho. E, por último, não menos importante, gostaria de trazer mais uma notícia aqui. Eu tenho a honra de dizer que a minha empresa participou do livro de comemoração de 40 anos da ASBEI, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura Brasileira. A gente teve dois projetos publicados no livro deles. Na década de 2000 e agora de 2010. Ficamos muito lisonjeados de ser convidados a participar, e mais ainda honrados de participar, honrados de grandes empresas do Brasil todo. É uma pena que... Eu só vi a gente lá, eu gostaria de ver mais gente aqui. que no Mato Grosso tem excelentes escritórios, tem excelentes arquitetos. E acho que, assim, é uma boa oportunidade da... Se o Iapeno está dando certo, vamos atrás da ASBEI. Eles, a última vez que eu conversei com eles, eles querem abrir uma regional aqui, justamente para poder fortalecer a classe, e é bastante interessante. Eu gostaria de ver mais escritórios na ASBEI. É um livro comemorativo, de 40 anos, e bastante importante para o... para o... como... 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 um manual da arquitetura. Mas é mais importante que vocês virem mais colegas, mais escritórios, nessa associação, justamente para fortalecer a nossa arquitetura. para o Mato Grosso. E é isso, obrigada. 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 Vamos ver. Desculpa, eu passei aqui só para te dar um abraço. Se eu tenho que sair, eu tenho compromisso agora 11 horas. Aí, só para te dar um registrado aqui, tá? Você me dá esse... um minuto. Pode contar. Eu anotei aqui diversas ponderações, né? Diversos e diversos contos. Mas, é... Hoje eu estou aqui, eu cheguei ontem, né? E vou retomar toda a garra esse ano, né? Estirei um pouco afastado das reuniões aqui. Esse ano estarei mais em Brasília, porque o conselheiro Eduardo tem que terminar seu doutorado, né? Parece que ele já tá... Enfim, vou poder estar com mais frequência. Fiz, assim, um esforço enorme, que eu tenho uma reunião agora, nos 11, de tornei atrasadinha, de estar aqui, praticar o primeiro. Né? Né? E pra dizer bem-vindo. Porque, sinceramente, eu fico super feliz de ter uma disputa, tão legal como o Igor colocou, porque a Giovanna foi minha aluna, né? De ver pessoas novas, né? Não sou velha também não, mas que vocês estão com vontade, né? De se interar, né? Desse outro lado da nossa profissão e que nós temos que ir em frente com ele, né? Realmente, nossa hora é muito cara que, de repente, a gente tem que, como o Igor colocou, né? Mas é isso. Eu só vim aqui pra dizer, assim, bem-vindo, Lauro. Igor, parabéns, viu? Tô, assim, imensamente feliz de saber que você tá nesse livro das velhas. Foi um aluno, estagiou no escritório. Não é por isso que você, com um bom efeito, mas... Quisera mesmo ter um pouquinho, ter contribuído na sua formação, tá? Desejar aí pro conselho, pra vocês todos, um ótimo ano, tá bom? Eu só fiz um projeto. Tchau. Muito bom. Deu uma tentação bem rápida aqui. A questão da visibilidade do conselho, acho que alguns poucos devem saber que existe uma uma repórter da Tereza Centro-América. Minha prima, a Tereza Boa Sorte. Estamos com acesso. Mesmo de pequeno, aí dá pra entrar em contato com ela com boa frequência. Eu já falei com ela algumas vezes. Falei que, antes mesmo de candidatar para conselheiro, eu falei, olha, tem local, tem coisas importantes pra ser falado, porque, às vezes, falam no nome do creio, e o creio não é, somente, ele vai falar. Eu já tinha alertado, ela me disse, olha, tendo notícias com bastante precedência, pra gente poder programar pautas, né? Então, assim, tem acesso à questão de divulgação da Tereza Centro-América. Eu tenho outras três sugestões. Pra quem não conhece o meu perfil, eu falo bastante, né? Então, tem umas ideias, né? Chorrendo ideias. Mesmo na condição só de ouvinte, eu vou estar sempre conferindo. Todo mundo falou, e isso é uma verdade, não. A questão de participar como conselheiro, seja local, seja integrante de AB, é despedioso. Então, a gente, talvez, estudar uma possibilidade, não sei se é instância em algum momento, de parcerias, alianças de Cal, AB, Asbeia, e todas as outras instâncias que ajudam na produção de artéria, né? Acho que a gente podia somar forças, todo mundo aí, e tentar dividir custos, despesas, e pra tentar sempre defender da melhor forma possível o profissional e a profissão. Eu acho que, por exemplo, a questão do Porto, no mundo, eu não quero nem estar no método em projeto, acho que é a instância, né? Bom, um projeto desse tipo, desse porte, não deve ser simplesmente feito a escolher da vida do projeto. Acho que um concurso seria a melhor opção, né? Um concurso de arquitetura apresentaria o melhor projeto, com certeza. Uma outra questão sobre o plano de saúde, se nós não tivermos atendimento em nível nacional, a gente pode até perguntar com o Unimed local, e se não realizar o plano de saúde, porque são 1.400 profissionais, são 1.400 associados, potenciais, a gente pode conseguir um bom contato com o Unimed. Então, a ideia de sentar o Cal local ali, o Cal MTE, e andar discutindo. E uma outra questão, que faz muito tempo que eu queria propor ao Cal, vou deixar a ideia, é a caixa de assistência ao profissional com a multa do crédito. Eu faço parte, até hoje contribuo, e uso muito essa caixa assistencial. Eu não sei se teremos condições de fazer a nossa já, ou de simplesmente fazer uma parceria com a multa, porque existem arquitetos que ainda contribuem com a multa. só que... Só que... Só que... Eu fui uma reunião um século atrás, e falo assim, ah, estamos pensando na possibilidade de cortar os arquitetos. Isso é o primeiro que é legal, que a gente contribui, e a fundamentação é a seguinte, ah, porque a multa, ela se sustenta com porcentagens da ARP, que vocês não contribuem mais. Então, uma questão de estudar talvez uma parceria com a multa, que eu acho que é muito importante, não sei quem já mudou, é interessante que são os juros da multa. É isso que eu tinha para comunicar. Obrigado. Obrigado. Ok. Alguém queria colocar mais uma coisa? É... É... Capitinho. É... Só gostaria de dar uma aula também. E... Eu conheço a Giza, também há muito tempo, ela é esse nome, né? É... Eu pedi para ela, Giza, vamos lá participar, colaborar, com a vida hoje, no CREI, né? Eu levei ela no Conselheiro, então, acho que é muito interessante a gente chamar essas pessoas, né, comprometidas, que querem, esforçadas, que querem participar, trabalhar, fazer... fazer a nossa... classe, né? Buscar... E eu gostaria de ouvir aqui, os elogios, né? A gente viu professores dela, que a pessoa ajuda. É interessante isso, é uma pessoa, é... compromissada com a profissão, esforçada, e eu gostaria de ouvir os elogios. E, não desperecendo, né, Laura? Seja bem-vindo, e... estou te conhecendo hoje, mas seja bem-vindo, e... pelo que eu ouvi aqui, né? Você vai ser um bom representante, também, da nossa classe. E acho que é só isso, que eu queria colocar, né? É... para fazer assim, pegar alguma palavra aí, eu queria fazer o fechamento, é... é... complementando aí o que já, né? Falou sobre o início do Irolim, o falecimento dele, como, né? O governo falou, ele extrapolava, eu também conheci muito tempo, né? As pessoas dele, a filha, que foi aluna também na terra, que já está fazendo arquitetura, na universidade, e... realmente, além do que, né? A questão comercial, ele mais preocupava com a classe, ele tinha e lançou muitas coisas novas, né? Que a gente ainda não tinha na região, ele, né? Plantou as sementes e criou muito... é... muito estúdio. Então, é uma pessoa responsável, ética, né? E preocupada com a sociedade como um todo, que há muitos de nós aqui, também tem a nossa visão, que pode focar só em coisas que são interesses pessoais, que faz com que a gente tenha um mundo melhor, uma sociedade melhor. E sem sociedade, ninguém sozinho dentro dela vai também funcionar. Então, muitas vezes, os seus políticos têm visão quase zero, né? em relação a isso. Mas, acho que a gente, por ser arquiteto urbanista, nós temos condição de ter essa visão. É uma coisa que a Ana colocou muito importante, é a participação daquela bandeira de... Quando a gente fala de projeto de urbanismo, muitos colocam a gente, às vezes, a participação da posição local, diretamente em cima do assunto. Mas, dentro da construção que a Ana coloca também muito, não é que a gente vai dar opinião nem para resolver a questão de um projeto, mas a gente tem como fazer, comentar o debate, né? Uma audiência pública, está abrindo o canal para que as empresas que estão ligadas ao projeto em si, tenham participantes, a sugestão da sociedade, dos escritórios, dos arquitetos, e a gente está fomentando esse acontecimento. Mas, não que a gente, pelo que eu, né? A gente entende tudo o conceito de arquitetura, a gente vai diretamente dizer que deve fazer assim, ou deve fazer assim, a gente deve procurar o canal para a melhor maneira. E aí, a gente vê que o resultado que a gente quer, mas não, pelo conceito, está se posicionando como um avaliador de projeto, uma coisa assim, que acho que não seria o papel da gente com a qualidade do ensino, sim, né? Com os profissionais sendo bem preparados para fazer serviço também, sim. Mas, não diretamente, né? A instituição interferindo na política, na pública, na privada, mas através desse canal, que acho que a Rita colocou isso muito bem, talvez até pelo trabalho que você está fazendo na associação, acho que deve estar um pouco abrindo todo esse canal para isso, né? Que acho que é só para contribuir. A reunião de hoje eu sempre fiquei feliz, né? Estou no final minha, falando um pouquinho sobre isso. A gente vem tendo algumas dificuldades durante os dois anos que a gente está trabalhando aqui. quando eu entrei no conselho, me dispus a, né? Todo mundo sabe que a gente gosta da profissão, e dá o sangue, né? E tira dinheiro e tudo, porque a gente quer uma coisa boa, porque é o que a gente faz. Então, tem que funcionar bem, porque é o nosso sonho, é o amor que a gente tem pela profissão. E eu vim sempre com essa intenção, a gente vai tendo dificuldade, vai superando, vai tendo problemas, às vezes, muito complicados, vai superando, né? A gente já teve debates, tem debates aqui muito grandes. Eu estava até um pouco desanimado no ano passado em relação a esse último ano, o que a gente conseguiria fazer para chegar ao resultado. Mas, eu acho que somando o primeiro com o segundo, a gente aprendendo, a gente pode fazer um terceiro diferente. Tiveram algumas alterações para a saudável, a entrada do Lauro, que é uma pessoa nova, que eu também conheci, já foi ouvindo a faculdade. O Libanha agora está assumindo, né? Outra pessoa também que tem trabalhado, conhece, né? É filho de cidade, conhece muita coisa para contribuir. Então, acho que foi assim, é meio gás, né? Novo para a gente pegar o último ano aí, fazer um trabalho diferenciado, realmente focado no resultado, e cada um contribuindo um pouquinho, a gente vai chegar no lugar aí, tem um final feliz aí com a nossa primeira administração do Conselho de Arquitetura. Você queria colocar? Alguém? É, o Éder. É só para finalizar uma observação. e o Conselho tem que tomar muito cuidado para não entrar nessas ondas aí de dano político, né? Essas críticas com relação ao projeto do colega relacionado a determinados espaços públicos, elas devem ser mais amadurecidas, assim. E eu, infelizmente, às vezes eu vejo que tem uma certa precipitação em relação a isso, não especificamente com relação ao povo, mas em relação a qualquer outra obra pública, né? Então, tem que ter um pouco mais de maturidade e saber quem são as pessoas que estão em volta, quem são as pessoas que às vezes estão inflamando o Conselho, querendo envolver Conselho nessa discussão. Eu não vou me envolver dessa forma. Eu tenho uma independência. E faço, é, eu vou lutar aqui dentro do Conselho para que o Conselho também seja independente, que tenha a sua política mais altiva, que tenha preocupações mais novas. Essas questões aí que o A, o B está no poder, isso é passageiro. a cidade fica. E o que nós pretendemos, assim, quando o Levan fala do conhecimento do parque dele, da figura que eu conheço, que, inclusive, presta serviço para a gente, no escritório, talvez a gente conversar com essas pessoas que tenham envolvimento cultural com a cidade, que tem raízes, assim, para a gente, não é daqui, mas eu tenho que viver a banda, então, já estou inserido também no contexto histórico da cidade, porque é uma cidade que a gente precisa melhorar, né, por exemplo, cortar todas as árvores de uma avenida, de duas avenidas, é uma coisa, assim, inaceitável do ponto de vista urbanístico, assim, diante de uma perspectiva de um futuro que não vai se realizar. Então, as margens dos rios, do rio, que forja para o Rio Barbado, que tem uma importância histórica da cidade, por exemplo, uma formação mesmo da cidade, até cultural de toda uma região, o que está sendo feito, a quantidade de árvores que foram retiradas, em troca do quê? Então, são esses questionamentos, independente de ser o prefeito, governador, a gente não interessa, essas pessoas vão passar e a gente, o que fica é a cidade. Esses viadutos horrorosos que foram construídos, essa falta de planejamento, esse estádio de futebol inútil, que fica uma discussão vana ali, quem vai inaugurar, pra gente não interessa quem vai inaugurar, interessa o que nós vamos fazer com isso depois, o quanto que a gente está gastando com isso. Ausente, por exemplo, de uma praça 8 de abril, que foi feita lá pelo prefeito Wilson Santos, que hoje está degradado, de uma pessoa equivocada, totalmente sem sentido, assim, sem saber o que é aquilo, uma coisa que importou uma ideia, não sei onde, não sei onde, e que teve um custo de uma cidade que não tem dinheiro. Então, uma cidade que não tem dinheiro, assim como o país do terceiro mundo, tem que saber prioridades, tem que saber aonde vai gastar, né? É assim, e gastar apenas esse dinheiro, né? Essa é a nossa função, assim, como arquiteto, ter a atribuição de resgatar o nosso papel social. Nós perdemos a nossa função social. Hoje, nós somos assim, quando chamado, chamado por construtora, que prestar serviço, porque as coisas já estão resolvidas e tal. Outrora, as arquitetas determinavam os rumos e os caminhos que uma cidade deveria seguir. Talvez, resgatar essa nossa profissão de importância, que foi substituída aí por agências de publicidade, que não tem a menor noção, não tem cultura, assim, suficiente para discutir espaço urbano. Eu falo isso, agências de publicidade, por quê? Eles traçam os planos deles em relação com os marketeiros e tal, essas figuras públicas que são, na realidade, construídas, uma imagem construída, pré-pratecada, e que, para a gente, para a nossa sociedade, não cabem mais. A gente não suporta mais esse tipo de coisa. Porque o nosso dia-a-dia precisa ter uma calçada para andar, você precisa ter iluminação, você precisa ter uma lixeira, você precisa ter um parque, você precisa ter outras coisas que são palpáveis, que são reais. Esse mundo hipotético e ilusório de uma cidade que seria projetada mundialmente, que viriam vários turistas, não sei o quê, não sei o quê, isso é bobagem, isso não existe. São quatro jogos de futebol que vão ocorrer nessa cidade, meia-duze turistas que vêm para cá e que não criam vínculo, porque só cria vínculo quando você tem toda uma estrutura por trás para que o turista saia daqui falando bem, para que ele consiga levar um pouco da nossa cultura, daquilo que a gente tem de melhor, por exemplo. Não se vê em nenhum momento você falar de uma coisa que é simples em Cuiabá, que é muito bacana, por exemplo, e a questão de você comer um bom doce caseiro, em Cuiabá, você sabe, isso é o que o turista leva aí na mente, fica, né? Dessa questão da cultura Cuiabá, não dessa cultura pré-fabricada de rico e mal, dessas bombagens aí, mas uma cultura assim que é aquela cultura que é a cultura do seu pai, que é uma pessoa que eu conheço, Cuiabá, assim, aqui, que é do conversar, do bater papo, dessa questão, por exemplo, das tradições, da música, da questão da relação com a cidade, da relação com o rio, que é uma coisa assim extremamente interessante. Quem faz esses projetos, como esse que está sendo feito aí do Porto, não conversa com as pessoas, entendeu? Não sabe o que é tomar um banho de rio, não sabe o que é brincar, não tomar água, entendeu? Não tem noção do que é você andar numa canola, não sabe o que é sentar embaixo de uma árvore. Então, essa questão poética é só quem vive, né? Quem participa da vida das pessoas, vai ali na comunidade São Gonçalo, conversa com aquelas pessoas, o projeto seria totalmente diferente, mas isso é uma questão cultural, é de generosidade, a pessoa tem que estar disposta a participar, a se envolver com a comunidade, a se aproximar das pessoas, tem que ter humildade. Ninguém governa, ninguém consegue administrar uma cidade sem humildade, sem conversar com as pessoas, sem diálogo. O que acontece são equívocos. Equívocos que são caros para a gente, são dinheiro desperdiçado e que não vai dar certo. Aí serão praças 8 de abril de novo, entendeu? Que aquela coisa com aquele polo carbonato em Cuiabá, aqui em São Consciência, arquiteto, vai propor um absurdo daqueles. Uma cidade que faz um clima, assim, 42 graus, entendeu? Então, assim, da onde vem essas ideias? Da onde vem essa ignorância manifestada numa praça? Aquilo ali é fruto de uma ignorância de arquiteto, de prefeito, de secretário, uma série de pessoas que não têm vínculo com a cidade. Nós precisamos estabelecer vínculos emocionais na cidade. A partir desses vínculos emocionais, você jamais construiria um viaduto como foi esse que foi feito em frente ao parque no Banifácio. Mas isso é reflexo da ignorância. Ao mesmo tempo que você tem um parque, e em frente ao parque, você constrói um viaduto horroroso, de concreto, uma coisa, assim, totalmente desproporcional com relação à escala da cidade, com relação ao contexto. Mas isso é fruto do quê? O trânsito nessa cidade, ele vem sendo complicado, diabolicamente, há muito tempo, para que sejam vínculos viadutos. Entendeu? Os viadutos foram vínculos e estão colocados aí na rua. E nós vamos sofrer, nós vamos pagar por ter que passar por esses absurdos e ficar olhando essas coisas horrorosas, o acento aqui. A coisa mais bonita que eu vi foi levada. Quando eu cheguei aqui, foi quando eu estava procurando para comprar, e eu subi em um prédio de um bairro para a Regis, e olhei aquele monte de águas lá embaixo em mangueiras. Entendeu? Quintais. Entendeu? Isso é cultura. Isso é tradição dessa cidade. Porque é a cidade... Cidade verde. Aí os caras vêm e constroem um monte de viaduto. e que é que o turista leve o pôs na segurança dessa cidade. Então, são incoerentes, eles são absurdos. Pessoas que não estão vindo aí para a nossa cidade. Então, assim, os arquitetos têm que assumir essa posição social, porque nós temos a capacidade de perceber aquilo que é importante para uma cidade. E traçar metas de uma forma poética. Entendeu? É possível construir viadutos maravilhosos. De forma poética. Integrados à natureza. Sem muito impacto ambiental. Entendeu? Como esses viadutos antigos que tem aqui, Que impacto isso tem no visual mínimo? São coisas assim, muito perfeito. Entendeu? Esse da avenida do CPA aqui, é agradável. Esse pátio que você passa, ele não te agride, ele não te incomoda. Entendeu? Mas era uma outra época. Entendeu? Hoje é uma época de vender coisas para construtoras, que se montam, as construtoras fuleiras, quem sabe onde apareceu isso, e fazendo essas coisas horrorosas, destruindo a nossa cidade. A gente tem vínculo emocional com a cidade. Não é essa questão de ser de fora, eu moro aqui, então tenho vínculo emocional próximo da cidade, quero que a cidade melhore. Se a gente faz crítica, é claro que melhore, não é para falar mal. Entendeu? Porque ninguém fica falando mal, e fica morando em um lugar. Ninguém é doido, é maluco. Entendeu? Então é isso, o Nicasco, meu colega da aula, que está começando, a postura do conselho, talvez, Cláudio, é de não se envolver emocionalmente com essas questões pequenas, mas questões maiores. Essa é a nossa contribuição. É algo mais nobre. E isso nós temos condições, temos condições técnicas, de organizar, para que a gente possa ser respeitado. Senão, a gente vai estar sempre vinculado à imagem dessas figuras que estão por aí, administrando a cidade, comandando, fazendo essas coisas. Eu quero vincular o meu nome a isso. as minhas coisas assim, eu acho que são coisas maiores. Então, assim, essa é o que eu espero do conselho, que o conselho tenha um debate em alto nível, maduro, correto, dentro daquilo que é comprometido com a sociedade, na cidade. A gente faz trabalho, desde a arquitetura com os projetos urbanos, para a sociedade, para a cidade, e isso tem que curar muito menos. Então, é isso. Obrigada. Pode ser, ninguém tem mais nada do policial, que não serve na minha sessão. Obrigada. Obrigada. Hoje eu estou. Eu estou. Eu estou. Obrigada.